A Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça tem aproximadamente 245 mil exemplares entre livros, teses, revistas e periódicos nacionais e importados. Além do conteúdo impresso, há também material digital. Neste ano, aproximadamente 910 mil documentos foram acessados via internet. A coordenadora da biblioteca ressalta que o conteúdo disponibilizado digitalmente garante que leitores do mundo inteiro tenham acesso às informações. O STJ rompeu as barreiras em 2005, criando a Biblioteca Digital Jurídica, a primeira biblioteca do Poder Judiciário, com software livre. E esse software permite que as pessoas, por diversos buscadores, Yahoo, Google, tenham acesso aos documentos da BDJUR. Então, a partir daí, nós passamos a atender o usuário de forma indireta. Ele não precisa falar mais com o bibliotecário para ter acesso à informação e ele tem o inteiro teor do documento em seu computador. Dentre os mais de 83 mil livros impressos existentes aqui na Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça, há também livros raros. Este aqui, por exemplo, é do Hugo Grosses, pai do direito internacional. A obra foi publicada em 1657. Foi recebida pelo acervo do Instinto Tribunal Federal de Recursos, doações de ministros e doações de juristas. Nós temos a coleção do jurista Caio Mário, que veio com muitas obras raras. O tribunal adquiriu também a coleção do Frederico Marques, que também tem diversas obras raras que são exemplares únicos. Então, os estudiosos, operadores do direito que fazem mestrado, doutorado, vêm aqui à nossa biblioteca para a consulta local. São mais de 2 mil obras raras disponíveis no local. A biblioteca é aberta ao público externo para pesquisas. O acesso é gratuito. Os empréstimos são liberados para estudantes de direito e servidores do tribunal. A maioria é estudante da área do direito, porque o nosso acervo é especializado na área jurídica. E pelo que a gente percebe, a gente recebe muitos elogios por conta do acervo ser bem atualizado, o que é muito importante para eles que estão estudando e se preparando para concurso. E além disso, nós pretendemos que os nossos serviços também tenham acesso para os deficientes visuais, auditivos, e nós vamos nos preparar no ano que vem para isso. Legenda Adriana Zanotto